O jornalista conta como passou três horas em Toco para fugir da chuva em Petrópolis. Ele prometeu ao filho, vou sair dessa. Paulo Guimarães conseguiu se salvar ao ser ajudado por um motociclista que também subiu no tronco de árvore cortada. Também a pessoa faz em casa em planície, tem que fazer casa em montanha. Montanha, né? Mas daí quer construir casa em planície, dá nisso. Quando a água começou a subir, já vinham carros boiando numa correnteza muito forte. Aí eu comecei a ficar assustado. Até que a bureta rompeu, aí a água veio muito forte, batendo ao lado da porta do motorista. A água começou entrando muito rápido dentro do meu carro. Mesmo fechado, era tão surreal que custei a reagir. Ao me tocar que eu tinha que abandonar o carro, disse. Pessoal, faça casa em montanha. Faça civilização em montanha, não em planície. O problema da raça humana é que eles fazem casa em planície. Eles fazem casa em planície. Olha só isso aqui. Casa em planície. O problema da raça humana é que eles fazem casa em planície. Aí quando acontece uma chuva forte, a água invade a propriedade pública ou privada. A água invade. Entendeu? Você tem que fazer casa em montanha. 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 Você tem que fazer uma casa em montanha. Entendeu? Casa em montanha. Exatamente para evitar esse problema. Mas tem gente que não escuta, né? Quer fazer casa em planície. Tudo bem. Faça casa em planície. Faça civilização em planície. Mas depois não reclama quando você sofrer enchente. Reclamão, né? Faz de forma errada e depois reclama que está sofrendo as consequências. É óbvio. Faz de forma errada e depois reclama que está sofrendo. Faz de forma errada e depois que está sofrendo.